Boa tarde pessoal, vamos dar início à 37ª sessão ordinária da Câmara de Administração, dia 3 de novembro de 2020, mais uma reunião realizada de forma virtual, agradeço aqui o pessoal da Secretaria-Geral e da comunicação que está aqui presente para permitir que a gente faça essa sessão, os microfones peço a todos que fiquem silenciados e o uso da palavra peçam levantando a mãozinha, a partir de agora também quem quiser se inscrever no expediente, estaremos com as inscrições abertas até a votação da ata, justifico a ausência da conselheira Maria Helena Baena de Moraes Op, sendo substituída pelo conselheiro Alberto Luiz Francato, justifico a ausência do conselheiro Oswaldir Pereira Taranto, que está sendo substituído pela conselheira Marisa Mazumi Bepo, conselheiro Fernando Antônio Santos Coelho, sendo substituído pelo conselheiro Sávio Machado Cavalcante, conselheiro Alexandre Oliveira da Silva, sendo substituído pelo conselheiro José Luiz Pio Romera, conselheiro Inácio Maria Poveda Velasco, sem substituição. Colocar em ata para aprovação, aprovação da ata da sessão ordinária anterior, número 360, realizada em 6 de outubro de 2020. Algum comentário, sugestão? Vou colocar para votação. Somente titulares, por favor, vou votando. Quantos temos? Somente titulares, por favor. Temos então um voto a mais, mas não tem problema, que temos aí suficiente número, depois a gente verifica. 95% favoráveis, 5% de abstenções. Então, aprovado. Com isso, fechamos as inscrições do expediente. E partimos para a ordem do dia. Gostaria de solicitar se alguém tem algum destaque para a ordem do dia. Destaques. Não havendo destaques, vou colocar todos os itens não destacados em votação. Atenção, somente os titulares votando itens não destacados. 21 votos favoráveis, 2 abstenções. Com isso, temos todos os itens aprovados, da ordem do dia. E eu queria então colocar o expediente para também uma votação importante aqui no expediente, que é a moção. A gente aprovou de manhã uma moção ao governador e à LESP referente a essa lei, projeto de lei da LOA de 2021. Então, estamos sugerindo uma moção do Conselho Universitário. Então, por isso, tem que ser aprovado pela CAD e pela CEP para que não sejam recortados os recursos da FAPESP. Então, vou colocar, se alguém tem algum comentário, colocar em votação a moção. somente titulares, por favor, votando. Então, temos aí... 22 favoráveis, uma abstenção. Moção aprovada. Obrigado. Queria dar a palavra ao conselheiro escrito, o Robson Sampaio. Por favor, conselheiro Robson. Boa tarde a todas e todos. A minha fala no expediente é, basicamente, são duas informações. Uma que a APG Central da Unicamp teve o processo eleitoral e agora tem uma nova gestão, que é a chapa Lélia González, por uma ciência popular e soberana. E também nesse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, a CADER está fazendo a segunda edição da Unicamp e AFRO, que trabalha com a temática desse ano, a ancestralidade do Saber. Do dia 3, começa hoje, com a abertura mais tarde, e até o dia 30, uma programação bem recheada, de discussões bem importantes. Então, é um convite a todas e a todos participar da Unicamp e AFRO. E só isso mesmo. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Robson. Vou passar a palavra aos pró-reitores. Professora Eliana. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu só queria lembrar que no dia 17 de novembro, nós vamos fazer o nosso fórum de pró-reitores de graduação das Universidades Públicas Paulistas. São as três estaduais e as três federais que são convidadas a participar. e o tema será a experiência que nós tivemos esse ano com o ensino remoto. Nós iniciamos esses fóruns, alguns nessa gestão, começamos a fazer a cada seis meses, alguns aqui na Unicamp e outros nas outras universidades. E tem sido um espaço de discussão interessante. Então, eu vou circular mais uma vez o convite a todos os interessados. Obrigado. Obrigado, Eliana. Nancy? Nancy está aí? Boa tarde. Estou aqui, sim. Estou só sem câmera nesse computador. Eu não tenho nada para o Marcelo. Obrigada. Obrigado. Munir? Olá, boa tarde a todos. Eu só queria fazer um... Reforçar que o Firepacks abriu dois editais. Um para o apoio à infraestrutura das centrais multi-usuário e de equipamentos multi-usuários e serviços das unidades da ordem de dois milhões. Esse é para as unidades, centros e núcleos. E um outro, o edital para a infraestrutura, apoio à infraestrutura a docentes e pesquisadores no montante total de 4 milhões. As inscrições estão abertas. Os detalhes de ambos os editais estão na página da PRP. E as inscrições estarão abertas durante 30 dias, mais ou menos, aproximadamente. Então, era isso que eu gostaria de chamar a atenção para esses dois editais. Obrigado. Obrigado, Munir. Professor Fernando. Boa tarde a todos e a todas. Repetir o convite que eu fiz na SEP hoje de manhã para a atividade de encerramento do primeiro Festival Aberto de Arte e Cultura, o Cultuar, que está em andamento e encerra agora dia 6 de 11, às 10 da manhã, com uma mesa que vai tratar sobre arte e cultura na pandemia, com a presença dos representantes da PROEC, bem como a representante e a presidente Cassiano Tomilheiro, que é do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, e o Cássio Pitério, do SESC. Então, convido a todos para o encerramento dessa atividade. tem sido uma experiência muito boa e todos os vídeos, as sessões, as 16 sessões, iniciaram no mês passado, estão disponíveis no site da PROEC, no canal do YouTube da PROEC. Obrigado. Obrigado, Fernando. Professor Chico. Marcelo, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre as certificações na universidade. Formalmente, a gente tem 97 certificações a serem aprovadas. Dessas 97, faltam 9, já contando as que foram aprovadas hoje. E dessas 9, 5 estão na pauta da CVND do mês de novembro, ficando 4 para trás. Duas estão na TRDU e duas nós ainda estamos aguardando, que são as certificações do CAISME e do HC. Os dois hospitais são os únicos órgãos da universidade que ainda não encaminharam as certificações. Só para dar uma atualização das certificações para a CADI, que vem aprovando isso desde o ano passado. Obrigado, Marcelo. Só um minutinho, que eu estou aqui, me avisaram que por algum motivo a reunião não está sendo transmitida. Mas gravou, né? Está gravado? Está gravado, então, qualquer coisa, a gente depois coloca o link. Por algum motivo, não estava transmitindo. Vou passar a palavra, então. A Heloísa levantou a mão. Heloísa, alguma questão específica? Sim, professor. Boa tarde, conselheiros. Eu gostaria de fazer algumas questões ao professor Munir a respeito do edital FINEP. Pois não, pode fazer. Professor Munir, esse edital pressupõe que cada unidade apresente um projeto por tema do edital. Eu queria saber como a PRP vai conduzir isso. Ela vai, então, agrupar todos os projetos no mesmo tema para enviar para a FINEP ou os projetos vão individualizados? Não, os projetos serão assim. É feito da seguinte maneira. Nós recebemos os projetos, a demanda das unidades, depois constitui-se uma comissão da Copei que analisa os projetos e depois faz a seleção e encaminha para a FINEP, porque a maioria dos editais FINEP tem um número, é uma única proposta e tem um número de subprojetos que podem ser encaminhados. Então, essa comissão da Copei vai fazer uma análise interna de quais os projetos serão encaminhados. Tem sido feito assim. Era isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Tereza. Bem, boa tarde. Tenham breves notas. Primeiro, informar que o planejamento estratégico, o Planis do período 2021-2025, está em andamento e nós esperamos concluí-lo para apresentar no Consul de novembro. Eu queria, obviamente, agradecer a todos aqueles que têm participado intensamente das reuniões. Sabemos que é mais uma atividade que as pessoas estão abrindo as suas agendas para participar. Então, em nome da administração, agradecemos muito a todos. Queria também dar duas informações com respeito a concursos. Fizemos várias consultas da APG sobre a possibilidade de fazer concursos virtuais. A APG fez vários comentários sobre o assunto, todos eles muito importantes, de modo que fez várias objeções, de modo que nós tomamos a decisão de não abrirmos a possibilidade de realização de concursos remotos. Exatamente por isso, publicamos recentemente uma resolução EGR que permite os concursos presenciais obedecidas às regras estabelecidas pelo Comitê de Segurança com base, obviamente, no Plano São Paulo. Então, queria dizer, então, que, infelizmente, não será possível realização de concursos remotos, mas temos aí a possibilidade de já fazer os concursos presencialmente, obedecendo aí as regras sanitárias que já são conhecidas. Exatamente por isso, também procuramos implantar a possibilidade de fazer as inscrições de modo remoto e isso tem sido feito e todos aqueles concursos que podem ser realizados com base na lei complementar 173 podem ter as suas inscrições online, mas o concurso deverá ser presencial e, para isso, já temos todo o regramento pré-definido. era isso, professor Marcelo, obrigado. Obrigado, Tereza. Eu teria algumas notícias nesse sentido, acho que são notícias boas. Primeiro, agradecer ao conselheiro Robson, lembrada de hoje, que é da inauguração hoje à tarde da Unicamp Afro, é um evento bem importante, interessante, que temos desenvolvido aqui na CADER, com a Diretoria de Direitos Humanos, então, acho que vale a pena todos darem uma olhada, está na página da Unicamp. Hoje, também, participei pela manhã de um evento bem interessante, e a boa notícia é que, pela primeira vez, pelo que eu saiba, acho que, até onde eu pude ficar o correto, pela primeira vez, a Unicamp entrou no ranking entre os 200 melhores universidades do mundo no ranking de reputação. É um ranking diferente, a diferença é que é feito um questionário com docentes e dirigentes de diversas universidades do mundo, e ele é feito desde, se não me engano, desde 2012, 2013, e a única universidade da América do Sul que já tinha entrado, bom, tem sempre as universidades maiores, a UBA, Universidade de Buenos Aires, e a USP, a Universidade de São Paulo. Tem ainda, também, a UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, se a gente for considerar a América Latina. E, pela primeira vez, nesses rankings, a Unicamp entrou entre as 200 melhores do mundo. Acho que é um feito, nesse caso, diferente dos rankings baseados em indicadores, ele é um ranking que mede um pouco mais a situação do momento, porque é feita uma pesquisa este ano, foi feita uma pesquisa este ano, com diversos atores no sistema de educação superior do mundo. Então, a pesquisa de reputação, ela mede, digamos assim, a temperatura do momento, mais do que, claro, tem a ver com a história da universidade, com a posição mundial, etc., mas, ao contrário do ranking baseado em impacto das publicações, ele, que reflete situações de 5, 6, anos atrás, na realidade, este ranking é um pouco mais momentâneo e, pela primeira vez, então, a gente está entre as 200 melhores do mundo, junto justamente com excelentes universidades mundiais, incluindo, como eu já mencionei, estamos na mesma posição da Universidade de Buenos Aires, da Universidade Autônoma do México e tantas outras no mundo. Então, é um feito para a Unicamp, acho que é interessante como mais um indicativo da força que tem a nossa universidade, não só aqui no nosso país, como é na América Latina. Vale destacar que no Brasil só tem duas universidades, antes só tinha uma, que era a USP, e agora só tem duas, a USP e a Unicamp. Então, queria aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a comunidade da Unicamp que participou deste feito. Segunda notícia, que eu acho que é muito boa, é boa por um lado, naturalmente, sempre bom, mas também para os dirigentes representará um pouquinho de trabalho. Lançamos hoje, aqui, no grupo Gestor de Benefícios Sociais, o GGBS, um edital, um novo edital a partir de hoje, que é destinado a espaços de convivência para docentes e funcionários. Estão sendo disponibilizados até 100 mil reais para projetos de criação de novos espaços de convívio e até 50 mil para a readequação de espaços já existentes. Então, o edital está sendo lançado hoje, temos aí a previsão e a expectativa de conseguirmos contemplar boa parte das unidades e dos órgãos da Unicamp. Tem aí na página as indicações e a nossa ideia é ter aí até dia... Estamos recebendo projetos por meio de um formulário que está disponível na página do GGBS até dia 3 de dezembro. Então, temos aí um mês para os projetos e depois pretendemos divulgar os resultados da seleção no dia 21 de dezembro de 2020. Então, creio que é uma boa notícia para as unidades e órgãos pensando em readequação de espaços para convívio dos servidores da universidade. Então, essencialmente, são essas duas boas notícias com que eu queria fechar aqui a reunião agradecendo a participação de todos vocês na reunião de hoje. Muito obrigado. Está encerrada a reunião. Boa tarde. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos e boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom ver você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.